O Tesouro do Pernalonga Versão Brasileira Herbert Richard He's the bosun and the cook and the swob who keeps the books, in fact, I'm the whole darn crew! He is the captain of this huge ship and the owner and the first big tour He's the bosun and the cook and the swob who keeps the books, in fact, he's the whole darn crew! Right, I'm the whole darn crew! I'm the captain of the frisbee brig and a right good captain, too! Ooh, I'm very, very good! He's very, very good! Oh, I just said that! I'm very, very good and being understood! He's very often sick at sea I'm never, never sick at sea! Never! What's never? Nope, never! What's never? Ooh, never! What's never? Ooh, hardly ever! He's very often sick at sea! Quiet! Ah, ah, eu odeio coros! Eu adoro dinheiro! Quanto mais melhor! Eu adoro ouro, grana, pila, bufunfa, notas, moedas, bebidas, moedas de prata, moedas de ouro, moedas de tudo! Eu aceito de qualquer tipo! Eu adoro tudo! Principalmente tijolo escondido! Eu sei onde consegui! Vem aqui! Vem ali! Eu sei como chegar lá também! A lotsa da caixa da caixa! Platicas Tizando O que é que é que tem a caixa? É isso. Cabe aqui, tesouro! Saque, bem aqui. Ah, não. Você não, não no meu desenho. Eu odeio sapos. O tesouro. Verdadeiro. O baú do tesouro do Capitão, Kid. É, cheio de moedas de ouro pesado. Cheio de moedas. Por que você é velhinho? Velhinho? Eu não sou velhinho. Mas saia do meu baú do tesouro, senão você nunca será um... Vai morrer jovem. Que gracinha. Não sou gracinha. Eu sou o Pirate Eufrazino. O tirano perverso e melhor espanachim dos sete mares. E de alguns lagos e da Cota do Sul também. Escuta, pela última vez, saia do meu baú do tesouro. O tesouro é meu. E vou levar o baú de volta para a nevada. Eu vou comprar daquelas botas de duas cores. E vou enfeitar meus dedos com diamantes. E vou dar presentes para as minhas garotas com ouro. Na luta do grátis, por que você não disse logo? Anda, anda. Vamos lá, vamos lá. Baixa a passagem. Não tem espaço suficiente para dois capitães nesse navio. Então, você vai embora. Anda, anda. Não seja um nenenzinho. Mas eu vou me molhar tudo. Cala a boca e comece a andar na prancha. Oh, eu odeio que não é bom de esportista. Eu já estou cansado dessa sua indecisão, idiota. Você pode tentar pular nela. Ora, obrigado, verbe. Não cacete o porcelho de um poelho. Eu juro ser bonzinho de aparindiantes se não for comigo. Todos me chamam de botão de ouro. Isso é o que eu chamo de sereia linda. Ah, mas ainda assim é chamada de botão de ouro. Querida, botão de ouro. Sweet little buttercup pie. Botão de ouro. Ah, eu amo você. Botão de ouro. E beijo e tolinha. Esse parece ser o início de uma bela e longa amizade. Mas o que eu não compreendo é porque alguém além de mim quer pegar essas cenouras, meu Deus do céu. Eu entendo. Dedicado a Isadora e Fritz Freeling. 1905 a 1995. Isso é tudo, pessoal.